Estamos de volta com Alerja Entrevista, hoje recebendo três feras, três médicos integrativos. Nós fomos para o comercial onde a doutora Carla de Tirana estava nos explicando como que funciona esse ser holístico, que não adianta você só olhar o que é o sintoma, você tem que entender todo o processo histórico. Então doutora, como é que a gente faz, como é que é o processo de cura disso? Por onde começa? É rápido? Porque hoje em dia as pessoas estão com essa preemência, ninguém quer mais esperar nada. Como é que isso funciona? Exatamente esse é o ponto. A gente tem que entender que o sistema funciona por processo. Então dentro da medicina convencional, as terapêuticas medicamentosas são terapêuticas de bloqueio. Então elas têm um resultado muito rápido. A medicina integrativa, a gente nem sempre vai ter um resultado tão imediato naquele momento exatamente, porque o que a gente faz é dar um estímulo e o próprio sistema faz a auto-cura. Então depende de todo esse background do paciente, como é que foi construída essa história, como é que ele está, para que a gente possa atuar e essa resposta pode acontecer. Tanto que a gente avalia, Cláudia, a posteriori e não a priori. A gente olha o paciente, faz a terapêutica e não tem como dar para ele com certeza de que em tantas horas a dor dele vai passar ou que em tantas horas a insulina dele vai começar a melhorar, porque não é assim. A gente dá o estímulo para que o próprio sistema faça a sua auto-cura. Dentro do meu atendimento, que eu faço toda essa história, eu já consigo determinar qual foi o padrão que está preponderante ali e travando esse sistema. Então eu tenho algumas formas de avaliar. O sistema nervoso autônomo, que é o sistema de regulação, ele é o lobista. Ele pega lá, leva a informação daqui para cá, de lá para cá, ele fica fazendo essa fofoca entre o sistema nervoso central e os órgãos do sistema nervoso central. Então, como ele é o fofoqueiro, é nele que eu vou, porque ele vai saber me contar de todo mundo. Então existe uma avaliação, onde existe um cruzamento dessas informações do sistema nervoso autônomo com o sistema músculo esquelético. E aí eu entendo quem é que está gritando ali, bombardeando essa medula, porque nem sempre é ele que vai estar dando a notícia, ou seja, nem sempre é ele que vai estar dando o sintoma. Então eu posso ter alguém que não está funcionando, por exemplo, eu posso, se for uma empresa, se for pensar numa empresa, eu posso ter um problema no setor de vendas por um problema do setor de almoxarife? Posso. Mas está estourando aonde? No setor de vendas. Eu posso ter um problema no setor de almoxarife pelo setor de compras? Posso. Mas está estourando aonde? No setor de vendas. Então eu tenho que ir lá no setor de compras para que a mercadoria chegue no almoxarife e possa chegar nas vendas. Então, se está reclamando ali como vendedor, não necessariamente ali está o problema. Nossa, você está falando de um jeito que está me lembrando, na minha pré-entrevista, para convidar o doutor Johan Claus, ele havia me dito exatamente isso, que ele olha para um determinado índice e conclui outro. Não é isso, doutor Claus? É, a gente estava conversando do índice de testosterona em exame laboratorial. Porque às vezes você pega um exame laboratorial e eles pegam só um padrão. Então, pegar uma pessoa na minha faixa de idade, de 45 anos, um padrão de testosterona é de 400 a 850. Mas eu não tenho que olhar a testosterona em si. Eu tenho que olhar também o LH, o hormônio luteinizante, que é a resposta da minha hipófise, se aquela quantidade de testosterona é suficiente. Então não basta só bater um exame e você olhar um resultado. Você tem que conseguir interpretar ele e ver qual é a resposta do organismo. O nosso cérebro lhe dá respostas. E como a doutora Sueli e a doutora Carla falaram, a gente tem que ver o histórico do paciente também. Não adianta se atentar a pequenos detalhes. Tem que olhar o conjunto com um todo. Tem que ver o pré, olhando para o pós também, para conseguir entender isso. Um exemplo que eu vou dar é da minha mãe. Minha mãe tem 70 anos. Eu comecei a trabalhar a modulação de hormônios dela para fazer alguns implantes e ela queria fazer também botox. Eu falei, não adianta eu colocar botox em você, numa terra infertil, que está com baixos hormônios, que eu não vou ter grandes resultados. Então a gente vai melhorar a sua condição. Nesse conjunto de história, ela ficou feliz que ela, com 70 anos, perdeu 12 quilos, ela queria perder 4. Isso foi consequência do equilíbrio. Ela começou a pedalar 14 quilômetros, voltou a jogar voleibol, começou a ir para a academia. Mas, principal, a densidade óssea dela melhorou. Minha mãe, com 70 anos, hoje está com uma testosterona de 1.100. Está assim, para quem entende, é um nível alto. Mas foi onde o LH dela, a resposta cerebral dela, normalizou. Então, para o corpo dela, de atleta que sempre foi, esse é o nível. Ela teve o equilíbrio, a homeostase dela. E eu consegui, daí, fazer o implante dela, fazer o botox dela e ela ter o resultado. Então, quando a gente vê essa satisfação do paciente, nesse equilíbrio, e sabendo interpretar correto, vendo o paciente como um todo, é altamente satisfatório para a gente. É como a doutora Carla falou, a gente tem paixão de fazer isso, porque a gente vê o resultado. É muito legal você ver esse reflexo. Então, você mexe com o organismo da pessoa, analisando ela como um todo, e daqui a pouco ela vem te agradecer. Você fala, nossa, isso é muito gostoso. Você fazer por prazer e conseguir ver o resultado. Nossa, que exemplo espetacular. Porque, hoje em dia, os cirurgiões dentistas, eles têm essa prerrogativa de, justamente, fazer harmonização facial, se não me engano, botox, né? Eu não estou tão familiarizada quanto vocês, mas eu escuto muito isso. A gente entrevista aqui. Então, a partir de um botox, o senhor conseguiu corrigir vários índices e melhorou a qualidade de vida da sua paciente. Ela queria fazer o botox. Eu falei, não, eu preciso te equilibrar primeiro. Então, eu fui equilibrar o corpo dela para poder chegar no botox e no implante dela. Então, cuidou de tudo, né? Quer dizer, ela, por causa de um botox, sem querer, acabou perdendo peso, fazendo o implante e saiu muito mais feliz. E está fazendo atividade que nem louca, toda feliz. Que é o resultado, então, final, que vocês esperam da medicina integrativa, né, doutor? Sim. Mas tem algum tipo de preconceito, quer dizer, assim, os outros médicos, vocês estão enfrentando algum tipo de dificuldade? Eu tenho um preconceito grande, assim, geral. Eu, como dentista, vou falar como profissional dentista. Existe bastante preconceito. É o fato da gente estar mexendo com hormônios, porque as pessoas olham e acham que a gente está entrando na parte do endocrino. Não, eu não quero ser endocrinologista. É, isso a gente deixa muito claro. A gente vai equilibrar o paciente. Tem que entender muito bem para poder mexer com os hormônios. Eu vou ter o resultado na boca. As outras consequências acontecem, como a da minha mãe. Ai, acabou perdendo peso, ganhou mais ânimo e tudo mais. Acontece. Mas tudo muito equilibrado, muito certo. Então, eu levo pancada por causa disso. E não levo isso para maldade. Eu acho que a gente viu muita coisa acontecer e vê acontecer por profissionais que deturpam, às vezes. Eu vejo dentistas que, às vezes, exacerbam numa harmonização facial e avançam mais do que deveriam, entrando na área que não é deles. E aí, eu entendo quando eles falam, ah, você está indo na área do endocrino. Não, eu quero seguir a minha. Eu vou equilibrar o meu paciente em busca de um resultado odontológico. E você, doutora Suellen, tem sentido algum tipo de preconceito também desse olhar das outros tipos de medicina? Olha, como eu faço isso desde que me formei há 10 anos, né? Então, no passado, eu já tinha mais medo, eu tinha essa preocupação do que os outros colegas iam falar das práticas que eu utilizo. Mas, nos últimos anos, eu tenho percebido uma abertura tão grande da medicina integrativa em si, de outros colegas querendo saber, querendo conhecer mais, tendo mais curiosidade, realmente. Então, eu, ultimamente, eu não tenho mais tido, não tenho sofrido esse preconceito, como eu já imaginei no passado, né? Na verdade, eu acho que a atuação agora, ela só está limitada ainda dentro de hospital. A nível hospitalar, para a gente conseguir intervir e modificar, no momento em que o paciente tanto precisa de um cuidado diferenciado, dentro do hospital ainda é difícil você ter esse acesso. Embora eu já tenha tido experiências com pacientes paliativos, oncológicos, infarto AVC, e fazer a minha atuação, fazer o que eu faço também a nível dentro de um hospital com paciente internado. Mas é difícil. Dentro do hospital é difícil você entrar, você tem que brigar, você tem que conversar, você tem que ter uma dificuldade maior. Agora, no consultório particular, o paciente que vem, já tem colegas indicando. Então, está sendo um trabalho bem complementar, bem interessante, com outras especialidades também. Está acontecendo. E a sua sensação, doutora Carla? Não, dentro da fisioterapia, não. Eu vejo mais, realmente, um pouco agora, como a Suelen falou, menos, na parte médica e na parte odontológica também, como o doutor Claus falou. Dentro da fisioterapia, não. Na verdade, o que se tem é uma surpresa de... Como assim um fisioterapeuta trabalha com isso? Porque entende-se dessa integração de origem médica, dessa integratividade de origem médica, mas não de origem fisioterapêutica. Muitas pessoas ainda me procuram achando que vai ter um atendimento, uma abordagem mecanicista, mecânica. E, realmente, chega aqui e não acontece, né? É, não. Eu posso contar um caso rápido? Lógico. Bom, uma vez, um paciente com uma tendinite de glúteo, já estava há um ano e meio com essa tendinite de glúteo, fazia fisioterapia três vezes por semana. E aí, ele marcou, ele veio, e eu fiz toda a avaliação dele e deu glândula pineal. E eu perguntei pra ele, você tá dormindo? E ele falou, durmo muito pouco, porque eu peguei uma cachorra e a cachorra não me deixou dormir. Falei, bom, então você vai botar essa cachorra pra fora do seu quarto e você vai dormir, porque a hora que você conseguir dormir e reparar o eixo, que a gente chama de eixo GH, né? Que é o eixo... Esqueci o seu nome agora. É o eixo somático, né? Que repara o tecido músculo de glúteo. Esse tecido vai se reparar. Então, quando ele botou a cachorra pra fora da cama, eu tratei, melhorei toda a parte simpática, ou seja, vascular, pra pineal, mandei ele embora. Em 15 dias, ele tava completamente sem dor de um quadro que ele vinha tratando há um ano e meio, três vezes por semana. Nossa, nossa. Tá vendo, doutor Claus? Ah, desculpa, doutora Carla. Não, não, então é isso. Não existe uma linearidade, né? Dói o meu glúteo, o problema é no meu glúteo. E antes de sair, eu só fiz uma manobra nele, que foi da pineal. Ele falou, você não vai mexer no meu quadril? Eu falei, não. E ele saiu desolado. Ele falou, como você não vai mexer no meu quadril? A minha dor é no quadril. Não, você tem que tirar só a cachorra e dormir. É que ele queria um referencista, né? Exato. Eu falei, várias pessoas mexeram no seu quadril. E eu não posso subestimar quem mexeu em você. Não é a técnica que tá errada. Tá errada é pra onde estão olhando. Pra você vir aqui, eu tenho que te dar uma outra visão. E, de fato, foi o que aconteceu. Doutor Claus, sensacional, porque isso tá me lembrando aquela pré-entrevista que nós tivemos, né? Quer dizer, acaba que o senhor é um dentista, mas acaba sendo um médico que entende de tudo. Porque quando você pega os exames da pessoa e começa a avaliar os números dela, você começa a entender e a curar outras coisas que, eventualmente, nem fazem parte, assim, do seu estudo original, digamos assim. Não é isso? É que, assim, pra gente poder mexer tudo isso, o dentista, ele tá sendo obrigado a expandir o entendimento dele mesmo. Ele tá tendo que olhar pro organismo como um todo. Então, ele tem que voltar lá pros primórdios da faculdade dele, que ele deixava a fisiologia de lado, do organismo todo. Ele tem que começar a entender. do fígado, do rim, do intestino, do pâncreas, o coração, a tiroide, a paratiroide, a dieta, onde tudo isso interfere. Ele tem que entender tudo isso e aí tá o paradigma que tem que ser rompido. Por que que o dentista não pode entender? Por que que o dentista tem que olhar só pra boca? E se ele olha só pra boca, ele fica restrito, que é o que eu citei antes. Às vezes você vai fazer um tratamento e ele não dá certo, porque o paciente tá desequilibrado, ele tem uma dieta inflamatória, ele tá com baixa dos hormônios e isso a gente vai rompendo, a gente vai quebrando. Eu queria até fazer um adendo da Suelen da questão de hospital. A Cláudia, acho que sabe, meu marido chegou a internar por causa de Covid. Sabe que eu tive liberdade no CTI, o médico do hospital me liberou pra entrar com os hormônios, porque eu falei, olha, eu quero aplicar a testosterona, manter a vitamina D alta dele e tudo, em complemento no tratamento da Covid dele. Eles levaram muito de boa. Eles sentaram, eu apresentei os estudos, tudo mais, expliquei. Eles foram super abertos. Eles agradeceram de eu apresentar todos os estudos, do que tava embasando isso. não me questionaram, pelo contrário. Não falaram, não, eu quero saber mais. Foi muito legal isso. No hospital, no meu caso, no CTI, eu tive uma abertura muito grande. Não sei se eu falo de eu ser buco também, de eu ter acesso ao hospital, mas eu entrei e me respeitaram plenamente. Nesse ponto, olha, eu falo, foi muito legal. E resolveu, né? Resolveu. Graças a Deus, tá bem. Sem sequelas, está bem. Ou seja, doutora Suellen, aparentemente aqui, entrevistando vocês, tem-se a sensação que essa é a medicina do futuro. Porque é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. As pessoas querem tomar menos remédio, porque, afinal de contas, eu não sou médica, mas eu observo pelas bulas que quando você está corrigindo um determinado órgão, o outro, eventualmente, está sendo sacrificado. E o que vocês estão preconizando aí é justamente o contrário, né? Exato. Então, eu acredito muito nessa capacidade de autorregulação do nosso corpo, essa autocura, essa capacidade da gente cortar, ele vai tentar se recuperar, o nosso corpo tem essa incrível capacidade de se curar. E se isso não acontece, é por conta de algo que a gente está fazendo que a gente ainda nem sabe, talvez seja inconsciente, existe um ambiente ou uma história lá do passado, existem memórias que ficam guardadas na gente e que podem interferir nessa capacidade do nosso corpo de se curar. Então, ou nós buscamos umas terapias que tenham uma tendência de autorregular, ou seja, dar aquele estímulo para o corpo conseguir se autorregular, ou nós vamos suprimir. Suprimir a supressão, o bloqueio, como a Carla falou, seria essa terapia que ela age de uma forma a inibir que uma atividade do corpo esteja acontecendo, seja ela uma atividade que seja criar um sintoma. Então, uma hipertensão arterial. hipertensão arterial, nada mais é, você vai ter um vaso que vai estar contraído, um pouco mais contraído, e aquela pressão aumenta. Se eu dou um remédio que o vaso dilata esse vaso, ou um diurético que diminui o volume sanguíneo, isso vai diminuir a pressão. Mas é uma atuação de bloqueio, não é uma atuação na causa. Então, buscar a causa, seja ela no nível físico, no nível emocional, buscar essa causa, por exemplo, uma outra causa que a gente pouco fala, a questão de intoxicação ambiental, metais pesados, chumbo, mercúrio, alumínio, arsênio. Então, existem estudos, inclusive publicados aqui no Brasil, mostrando que uma população hipertensa tem mais mercúrio, tem mais chumbo, tem mais arsênio no sangue que uma população que não tem hipertensão arterial. Então, mesmo que sejam dentro dos valores referência do exame. Então, a gente tem o médico normal, ele vai lá e vai olhar o exame e vai ver, ah, está dentro da referência do laboratório? Então, está ok. Mas, espera aí, será que o hipertenso tem, mesmo dentro da referência normal, ele tem mais chumbo, mercúrio e arsênio do que uma pessoa que não é hipertensa? Será que essa referência está correta? Será que se a gente diminui esses metais pesados, eu não posso ter uma melhora da hipertensão arterial? Será que a hipertensão arterial, então, não é essencial ou idiopática, aquela que a gente não sabe qual é a causa? Mas, sim, tem causas que a gente desconhece. Então, essa atuação da medicina integrativa, a gente entender que existe muito mais coisas que a gente ainda não conhece, que não estão provadas, no ponto de vista óbvio, dos estudos do plussego randomizados, os estudos que regem a medicina convencional, mas que se a gente for esperar tudo isso para fazer a diferença na vida do nosso paciente que está aqui na frente, não vai dar tempo. E ele vai continuar tomando um monte de medicamentos, né? Tomando remédios que há 10, 20, 30 anos de medicamento, ninguém, não existe medicina alguma, não existe ciência nenhuma que diga que isso não faça mal à saúde. Porque, imagina, 30 anos tomando remédio para baixar colesterol. Não existe prova de que isso não vai causar doença também. Então... E coitado do rim, né, doutora? Coitado de vários outros sintomas de efeitos colaterais que a gente já sabe que existe com uma pessoa que toma um remédio para baixar colesterol. Como, por exemplo, a perda de memória, Alzheimer, né? Então, a pessoa, ela começa a tomar com 50 anos um remédio para baixar colesterol e aí, daqui a 20 anos, ela começa a ter, vai ter um diagnóstico de Alzheimer e a gente não sabe mais qual vai ser, qual é o efeito aquele medicamento de colesterol na origem da doença futura que vai ser diagnosticada. Então, quanto menos medicamento a gente puder dar para o nosso paciente, melhor. Agora, eu tenho uma ressalva com relação a isso, porque quando a gente entra na medicina integrativa, né, na medicina, nesses tratamentos, quando a gente tem muito médico falando sobre isso no YouTube, falando sobre suplementos alimentares e aí o paciente chega para mim com uma fórmula, por exemplo, tomando mais de 50 comprimidos por dia, né, é fazendo, vivendo em busca de tratamento, vivendo em busca de terapias alternativas. Então, vai fazer ozônio, vai fazer terapia tonelural, vai fazer modulação hormonal, vai fazer suplementação automolecular, vai fazer um monte de coisa, está fazendo tudo aquilo. E aí, eu percebo que entra uma outra, uma outra parte da medicina que é a arte, da gente conseguir determinar o que que é o melhor paciente naquele momento, que nem necessariamente é tudo, né, e como a Carla própria falou, ela disse, não, eu descobri que era a questão da pineal que fez com que o cachorro saiu do quarto, o problema resolveu. É a capacidade de olhar um todo e olhando fora da caixa, né? Exatamente, e isso que é engraçado, assim, porque a maioria das atitudes que a gente pode, a conduta principal, que é a arte, ela é uma conduta que eu chamo na forma que eu atendo, né, que é clínica de longevidade, que ela é uma conduta sustentável. Sustentável é aquilo que eu posso fazer, né, para dar para o meu paciente ou que o meu paciente faça, que ele consiga manter. Então, diante de um paciente que eu tenha uma questão, o que eu vou fazer para ele? Eu tenho que entender o meu tratamento à sustentabilidade. Se ele tem algo que está, um chumbo que está puxando ele para baixo, o sono que não está bom, eu tenho que corrigir o sono antes de dar um suplemento para melhorar o sono ou dar a melatonina. Se tem um cachorro lá que atrapalha, eu dou melatonina ou eu tiro o cachorro? Né? Sensacional. Doutora Suelen, deixa um contato, deixa um contato seu, eu vou pedir a cada um que se despeça e deixando um Instagram, uma maneira de falar com vocês porque, olha, essa consulta aqui ela não vai acabar nunca, vocês são maravilhosos, eu estou aqui doida porque todo mundo, né, tem que ser paciente de vocês. É extraordinária as lições que vocês deixaram aqui para a posteridade. Deixa um contato, doutora? Sim, o meu contato é Clínica de Longevidade, né? Então, eu tenho o site, clínica de longevidade.com.br, o meu Instagram, o meu Facebook, esse o nome, né? Que é uma área da medicina integrativa que eu fui evoluindo como Clínica de Longevidade para que a gente possa utilizar esses conceitos de uma forma sábia, né? Para que a gente tenha mais saúde por quanto tempo for, né? de quanto tempo a gente conseguiu. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada pela... Sim, diga. Sim, só o consultório, né? Eu tenho até o meu consultório em Ipanema, na Barra e também em Niterói. Muito obrigada, doutora, pela sua participação extraordinária. Doutora Carla, deixa o seu... Como é que as pessoas... Como é que as pessoas fazem para falar contigo? Eu mesma controlo minha agenda, então, através do meu celular, que é 21-99-328-9234. Me manda mensagem pelo WhatsApp e eu organizo os horários. O meu Instagram é carla__gitirana. E o Carla é o seu com car? Carla com car. Carla com car. Que maravilha. Nós que te agradecemos, estamos encantados aqui e esse programa é de grande valia. Volte sempre, viu? Doutor Claus... Obrigada. Ficou contigo. A grande responsabilidade de deixar essa mensagem final e um contato para não só as pessoas que queiram se tratar da parte, como você falou, buco... Como é que foi o buco? Buco maxilo. Buco maxilo. Mas o resto todo, né? Sim. Bom, agradecer a todo mundo. meninas, muito obrigado também. Eu estou em São Paulo, em Barueria Alphaville, tem a clínica 24 horas também, eu faço pronto-socorro. Meu Instagram é johankabrown, brown, marrom, do ex. E a agenda é por celular também. O telefone é 11-9-9-1-8-6-8-4-80. Eu acho que a gente está aí para fazer a diferença. Ter um olhar diferente para tudo isso. Eu acho que a satisfação de você realmente diferenciar na forma de atendimento da grande maré que tem de possibilidades, eu acho que é a grande diferença. E a paixão. Você tem a paixão de ver o resultado da pessoa. Então, acho que é isso. Seja na minha área, na área da Suelen, na área da Carla, é o que a gente falou. A medicina, a saúde integrativa como um todo. A gente tem até veterinária integrativa hoje, tem todas essas áreas. Então, acho que está aí para a gente conseguir dar um atendimento diferente para a população. Um atendimento amoroso, né? E fica aqui também, aproveita o nosso abraço para o seu marido que você contou aí que está com saúde. Olha, quero agradecer. Um beijo, Richard. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigada pela participação. Voltem sempre, tragam mais novidades, porque as câmeras da TV Alerj são de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada a você e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto